Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o direito das domésticas. Começou a valer no mês de outubro a obrigatoriedade do FGTS para os empregados domésticos. O primeiro recolhimento terá que ser feito até o início de novembro, referente ao salário de outubro. O pagamento do FGTS e INSS seguro contra acidente de trabalho que passam a ser cobrados dos patrões devem ser reunidos em um só sistema, o simples doméstico. E para falar mais sobre esse assunto nós temos como convidados o juiz do trabalho, Hermano Queiroz, e o chefe da fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Luiz Alves. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre os direitos dos domésticos. É com um belo sorriso no rosto que Maura exibe a carteira de trabalho assinada e esta é apenas uma de várias conquistas alcançadas no trabalho como cuidadora de idosos na casa de uma família. Nós passamos a ter realmente os mesmos direitos que uma empresa comum hoje em dia tem com o seu empregado. FGTS, décimo terceiro, seguro, todas as coisas que a lei exige não só para empresas antigas como também para nós agora que somos cuidadores. Hoje você se sente mais segura nessa profissão? Com certeza. É muito bom hoje em dia você ter um registro, porque você pode ir fazer uma compra, ter um crédito. Futuramente, agora com a lei do FGTS, você que não tem casa, dá entrada na sua casa própria. Depois de todos os benefícios conquistados, muitas pessoas que trabalham nesta área vêm buscando se capacitar para corresponder às expectativas dos patrões que agora estão mais exigentes. A exigência passou a ser maior com relação ao grau de escolaridade, com relação a doméstica, ela tem que apresentar um cardápio do que ela sabe fazer na cozinha. Então, assim, forno e fogão. Com relação a babá, eles querem que tenha curso de capacitação, principalmente o cuidador de idoso. Quem já tem experiência nesta área revela que não basta ter conhecimento, trabalhar com amor é o segredo para se destacar em um mercado tão concorrido. Exige principalmente dom e você se doar, né? Você tem que ter o dom e você abrir mão de muita coisa para você se doar para aquele idoso, para aquela família. Porque a partir do momento que uma família passa a exigir ter um cuidador, ela vai saber que a maioria do tempo ela vai precisar daquele cuidador para fazer parte do dia a dia da sua família. Doutor Armando, qual é esse percentual do FGTS, né? E ele vai ser recolhido agora a partir de novembro, é isso? É, o percentual que o empregador doméstico vai ter que recolher é o mesmo percentual que os empregadores recolhem do FGTS. 8% sobre a remuneração paga ao empregado doméstico. Aí, compreendida a remuneração, todos aqueles pagamentos que ele receber. A obrigatoriedade começa em 1º de outubro, né? Só que pelos termos do FGTS recolhe-se no mês seguinte em relação ao salário que foi pago no mês anterior. Então, a obrigação de recolhimento terá que ser feita até o sétimo dia do mês de novembro em relação ao mês de outubro e assim subsequentemente. Com relação à lei ainda dos empregados domésticos, a multa dos 40% no caso de demissão sem justa causa, ela é paga ao empregado doméstico também ou não? Como é que fica essa compensação? Bom, na realidade, o correto é dizer-se que a multa ainda é devida, né? A questão é que, como o empregador doméstico não exerce atividade econômica, ele não ofere lucro como empregador, a legislação houve por bem em fazer uma espécie de parcelamento, de contingenciamento, uma espécie de poupança, né? Para que, no eventual futura demissão sem justa causa do empregado doméstico, o empregador não tivesse que desembolsar um valor de 40% sobre aquele saldo que tivesse depositado na conta do empregado. Então, esse aprovisionamento é feito mensalmente através desse recolhimento do percentual de 3,2%, que, na realidade, nada mais é do que 40% em cima daqueles 8% que ele já está recolhendo e dá exatamente o 3,2%. Então, assim, a rigor ele não tem direito à multa de 40% como os outros empregados, mas, no fim das contas, acaba sendo um percentual igual, embora com esse contingenciamento. Além do FGTS, que outros encargos agora passam a ser obrigatórios, alguns direitos dos empregados domésticos já tinham sido adquiridos, já passaram a valer, mas, a partir de agora, entram outros. Quais são? Na verdade, nesse simples doméstico está incluído os 8%, já foi falado, os 3,2%, que é essa provisão dos 40%, ou seja, uns 40% pagos de forma antecipadamente e parceladamente. Nós temos também o 0,8%, que é de seguro de acidente que não existia. A Domestika não tinha um seguro de acidente de trabalho como os demais trabalhadores possuíam. E a parte do patrão, os 8% da parte do patrão para a Previdência Social, que antes era 12% e baixou-se agora para 8%. Então, nós temos aí quatro encargos que o empregador vai ter recolhido. Os FGTS, essa provisão dos 40%, o seguro de acidente e a parte do INSS. Aí, fora isso, o que é que ele vai somar nessa guia? A parte do empregado, que é o que pode ser descontado, que varia de 8% ou 9% ou 11% sobre a remuneração, que é a parte que é descontada do trabalhador. Esse desconto, ele pode ser ou não ser feito? Como é que fica essa relação? Na verdade, a gente sabe que alguns empregadores não descontam esse valor. Mas é realmente uma situação de opção. Vamos dizer assim, o empregador vai descontar se quiser. Agora, se realmente quiser, pela legislação ele tem o direito de fazer esse desconto. Alguns não fazem por liberalidade, por realmente não querendo fazer, porque acham que o salário é baixo e a remuneração vai ser diminuída com esse desconto. Mas é uma obrigação legal e tem que ser respeitada. Mesmo que ele não desconte, detalhe importante, ele vai ter que recolher. Com o aumento de todos esses direitos, enfim, pagamento desses encargos, o trabalhador doméstico passa a ser mais parecido com o trabalhador comum, os direitos assegurados a ele, vamos dizer assim? Na verdade, com essa lei há uma quase igualdade. Eu digo quase porque alguns direitos ainda ficaram de fora. Como, por exemplo, nós não teremos adicionais de insalubridade, periculosidade, que não é devido ainda a doméstica. Temos também a questão dos direitos previstos em convenções e acordos coletivos, porque não há um sindicato dos patrões. Então, não vai haver negociação coletiva, não vai haver piso salarial. Então, alguns direitos ainda não são realmente iguais, iguais. Mas a gente pode dizer que a maior parte agora se igualou. Do jeito que estava antes da emenda constitucional, realmente nós tínhamos uma discriminação muito grande do trabalhador doméstico em relação aos demais trabalhadores. Então, com relação a essa questão do piso, do valor, que ainda existem também trabalhadores domésticos que acabam recebendo até menos que um salário mínimo, né? Como é que fica a situação desses empregados? O que essa nova lei prevê, e isso é uma, vamos dizer assim, uma novidade trazida, é a questão do tempo parcial. A nova lei prevê que se você tem uma doméstica que trabalha, por exemplo, só um turno, só manhã ou só tarde, poderá ganhar meio salário mínimo ou proporcional. Três vezes por semana, vai ganhar proporcional às vezes que ela vai trabalhar. Então, essa possibilidade foi trazida por essa nossa lei, nova lei da doméstica. Isso, de certa forma, é realmente uma novidade. Mas não é uma novidade em relação aos demais trabalhadores que isso já era possível, né? Com a CLT já prevê o contrato a tempo parcial. E isso foi trazido para domésticos. Mas, mesmo essa redução, ela tem que ser controlada com horário, com ponto? Sim, sim. O registro de ponto, ele é obrigatório em qualquer hipótese, né? O registro de ponto, a nova lei vem trazendo, não importa se você tiver apenas um funcionário, que é, na verdade, a maioria das casas só tem um funcionário, vai ter que ter o registro de ponto, obrigatoriamente. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre os direitos dos trabalhadores domésticos. Bom, a gente terminou o bloco anterior falando do ponto, né? Só para a gente reforçar, como é que fica a carga horária desses trabalhadores, como é que fica essa questão do registro de pontos? Olha, como o doutor Luiz bem pontuou aqui, hoje, depois da regulamentação da PEC da Doméstica, a obrigatoriedade do registro de ponto do empregado doméstico. Ainda que você só tenha um empregado, diferentemente dos outros empregados, dos outros estabelecimentos, que a obrigatoriedade é somente a partir de 10 empregados, no âmbito doméstico, uma pessoa já é obrigada a assinar o ponto. E o doméstico, ele se submete aos mesmos limites de jornada que os trabalhadores em geral, né? Seriam as 8 horas diárias e as 44 semanais, né? E ultrapassados esses limites, né? Obviamente, o empregador doméstico vai ter a obrigação de fazer a remuneração das horas extras correspondentes. Então, fica essa obrigatoriedade. Até um pouco difícil, né? Diante das peculiaridades, das particularidades do trabalho doméstico, difícil fazer esse controle, mas o empregador fica nessa obrigação, né? E atentar para esse fato, né? Aquela questão do doméstico, que muitas vezes passa o dia na casa da pessoa, né? Realmente fazer o controle daquelas horas que ele efetivamente está à disposição do empregador, para que não haja prejuízo nem para o empregado que trabalhe e não seja remunerado, e nem para o empregador que pague horas que efetivamente não estão sendo ou laboradas ou disponibilizadas para o tomador de serviço. São oito horas de trabalho diário, mas tem uma hora de descanso, é isso? É, na verdade, a lei prevê, e aí tem uma peculiaridade da lei do doméstico, né? Permite que o descanso seja de meia hora, desde que haja um acordo, né? Aí esse acordo de preferência por escrito. Mas, em regra, será uma hora. Mas pode haver uma negociação para ser meia hora de repouso. E esse repouso, é bom deixar também claro, que não é obrigado a ser, por exemplo, meio-dia, que é exatamente a hora que o patrão e a patroa, ou os filhos, vão almoçar. Então, o repouso dela pode ser exatamente em seguida ao almoço da família, para não pensar que tem que, obrigatoriamente, o repouso ser meio-dia. Não, a legislação não colocou uma regra nesse sentido. Colocou que tem que ser concedido. Agora, o momento vai ser definido pelo patrão. Existe alguma determinação com relação ao limite de horas extras por dia? Tem. A lei limita a duas, também igual aos demais trabalhadores, limitada a duas horas extras por dia. E banco de horas, é possível com o trabalhador doméstico? É. A lei permite que seja celebrado o famoso banco de horas, que já existe nas outras empresas, né? E isso tem que ser acordado. Tem que haver uma negociação nesse sentido. Que seria o quê? Ao invés de receber em dinheiro, como as horas extras, tiraria em folgas. Folgas a serem definidas em comum acordo, mas de preferência, de preferência como um acordo. Mas, na verdade, a rigor, quem define é o patrão. Que momento ela vai folgar para compensar essas horas do banco? Como é que ficam os trabalhos aos feriados e aos domingos para esses trabalhadores? O empregado doméstico, como todo trabalhador, ele tem direito a uma folga semanal, preferencialmente aos domingos, né? Como todo trabalhador. O ventura, se puder, é a compensação em outro dia da semana. E a lei complementar 150, ela fala que o trabalho dos feriados tem que ser remunerado em dobro, também como acontece com a maioria dos trabalhadores da indústria do comércio. Não há nesse ponto aí uma diferenciação, não. Ele aplica a mesma legislação. Como é que fica no caso de viagens, né? Às vezes o patrão quer viajar e levar ao funcionário. Então, como é que fica aí o registro de horas, enfim, nesses momentos particulares? Na verdade, a legislação trouxe também uma novidade, né? Porque não existia essa previsão. E agora nós temos uma novidade de remuneração dessas horas de viagem. Agora tem que tomar cuidado também, porque, assim, essas horas de viagem, elas serão consideradas em regra hora extra. Algumas situações serão consideradas outra extra. Em outras, não. Então, assim, vai ter que ter uma negociação com o empregador e o empregado para chegar a um consenso do que é que vai ser, o que é que não vai ser, qual o momento é que eu vou considerar hora extra e qual eu não vou. Mas esse regramento foi previsto na lei. É importante deixar tudo por escrito, todo o acordo, enfim, registrado para que não haja problema? É necessário, porque realmente, o Dr. Armando já falou aqui, a peculiaridade do trabalho doméstico é bem diferente do trabalho nas empresas. Um dos problemas maiores é a questão das testemunhas. Como você vai provar? Então, se puder colocar isso no papel, é o ideal. Porque, geralmente, isso é negociado para o patrão empregado. As testemunhas da família não poderão ser usadas, por exemplo, do lado do empregador. Porque é pai, é mãe, é filho, é complicado. A doméstica, muitas vezes, não tem a quem recorrer como testemunha daquilo que aconteceu. O ideal é que realmente coloque no papel. Agora, o mais importante é que o papel, o que vai batar com a realidade, tenha uma coerência com a realidade. Porque se o papel está colocando uma coisa que não existe com a realidade, realmente fica complicado para o trabalhador e para o empregador também. Voltando a falar dos encargos, a gente citou aqui os que vão passar a valer, agora a partir de novembro, na verdade, já estão valendo. No total, aumentou em quanto para o patrão essa questão dos encargos agora do trabalhador doméstico? Com a legislação, passamos de 12%, que era a parte do empregador, para 20%. Nós tínhamos apenas 12% antes da lei, com os encargos, que era a parte patronal do INSS. Com a legislação, o patrão tem 20% de encargo. E somado a isso, o desconto que vem do trabalhador, que pode variar de 8%, ou 9%, ou 11%, dependendo da remuneração. Então, supondo que vai descontar 8% do trabalhador, vai somar 20% do empregador, com mais 8%. Do trabalhador fica 28% para recolher em uma guia só. Lembrando que do empregador é 20% desse encargo. Com relação a essa guia, doutor Armando, deve facilitar para os patrões? Como é que vai funcionar? Eu acredito que sim. A ideia de se ter criado esse simples é exatamente para facilitar. Normalmente, o empregador doméstico, a não ser que sejam grandes residências, fazendas, sítios, alguma coisa, ele não tem contadores, ele não tem pessoas que trabalham para fazer a contabilidade dele. Até porque, de regra, tem poucos empregados, um ou dois, três, no máximo. Então, para facilitar esse trabalho, que nos outros casos fica a cargo de um contador, a lei e as resoluções criaram esse simples doméstico, que através de uma guia só, esses recolhimentos vão todos poder ser feitos. Vão ser feitos, apesar de ser só uma guia, vários pagamentos, porque os órgãos arrecadadores são distintos. Cada encargo desse vai para um órgão arrecadador. Quem vai fazer aquele pagamento, como a gente está acostumado nos caixas eletrônico, alguma coisa, vai ter que pagar várias vezes, mas vai conseguir condensar em um só documento aqueles recolhimentos que ele efetivamente vai fazer. E através que a gente espera, que eu acredito que vai acontecer, é uma novidade para todo mundo, a gente espera que seja fácil, que esse sistema facilite o preenchimento e a coisa fique, não fique mais uma preocupação a mais para o empregador, que já vai ter esse ônibus que o doutor Luiz falou, de ter aumentado em 8% os recolhimentos mensais que ele fazia. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre os direitos do trabalhador doméstico. Bom, com relação a essa guia de recolhimento que a gente falou no bloco anterior, o trabalhador vai ter que ser cadastrado, como é que vai funcionar? Desde o primeiro de outubro, a gente está liberado no site esocial.gov.br a possibilidade do cadastramento do empregador e do trabalhador. E é importante dizer que tem que ser feito esse cadastro, porque é a partir desse cadastro que vai poder fazer, ser gerada a guia única de recolhimento, documento único de arrecadação. E essa disponibilização, através desse sistema, desse site, é importante que o empregador procure, busque, porque não há necessidade, deixando claro, de contratar um contador para fazer, por exemplo, uma guia de um apenas, um trabalhador doméstico, ou mesmo até de dois trabalhadores domésticos. Porque é realmente fácil. Você vai cadastrar empregador, depois trabalhador, e a partir daí o próprio sistema vai gerando as guias. E não só isso. Esse sistema vai gerar folha de pagamento, vai gerar o recibo do valor de transporte, vai gerar a questão até da folha de ponto. Já que a lei não estabeleceu qual é o formato, você pode ser uma folha de ponto, pode ser um livro de ponto, e até um relógio de ponto. Então você tem várias opções. Esse próprio sistema também vai dar essa possibilidade. Agora a guia só vai sair, realmente, a partir de 26 de outubro. E aí são informações simples, assim, Simples, é nome, CPF, número do PIS, nome da mãe, data de nascimento. E aí vai ser feito um cruzamento de dados, entre os dados que tem no INSS e os dados que tem na Receita Federal. Se houver algum problema de divergência de informação, vai ser dada uma solução, como solucionar essa divergência. Aí caberá o empregador, junto com o empregado, solucionar essa divergência de informação. Havendo divergência de informação, entre a Receita e o INSS, vai ter que ser feita essa correção, para poder, somente depois da correção, gerar a guia. Doutor Armando, já foi percebido algum aumento, assim, na justiça do trabalho, de processos relacionados aos trabalhadores domésticos? Sim, a regulamentação do trabalho doméstico já vem se fazendo há algum tempo. A PEC, é do ano passado, esse ano nós tivemos a lei complementar, e agora, com essa resolução em relação ao FGTS, ao segundo desemprego, é que nós tivemos a finalização desta regulamentação. E até agora, a gente não pôde sentir ainda os reflexos que isso vai trazer, tanto na questão da fiscalização, do trabalho da superintendência do trabalho, como em relação às demandas trabalhistas. O que eu gostaria de ressaltar, que foi uma coisa que eu sempre ponderei, argumentei, assim, às vezes você é consultado para falar com pessoas sobre essa questão do trabalho doméstico, é que essa regulamentação, ela vem estimular a questão da profissionalização e da formalização da relação de emprego doméstico. Porque a tendência do trabalho doméstico é aquela coisa informal, aquele contato diário ali que você está dentro da intimidade da residência e muitas vezes a coisa flui na informalidade. Não é aquele profissionalismo que existe dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, dentro de um comércio. E a tendência, claro, com as limitações que o sistema impõe, a tendência é que a gente parta para uma profissionalização, com um sistema que emite folha de pagamento, que emite vale de transporte, que emite controle de ponto, que vai emitir guia para pagamento. Quer dizer, dentro do possível, essa regulamentação vai trazer isso. E eu espero que com esse formalismo e essa profissionalização, a gente tenha até uma diminuição de questão de fiscalização e até mesmo de demanda trabalhista. Agora, vai haver um período que eu acredito que isso vai crescer, essa demanda. Mas depois, quando a coisa sedimentar, quando a coisa pegar, como se diz no popular, eu acredito que vai trazer mais benefícios do que problemas. É importante até os empregados domésticos também se atentarem que pode acontecer em investimentos. Isso é a demissão por justa causa e a lei também fala sobre isso, não é, Teronor? Fala, coloca, praticamente, repete o artigo que trata da justa causa da CLT, que é o 482, e traz mais algumas novidades, como por exemplo, a revelação de segredos do que acontece dentro da residência passa a ter também uma forma de justa causa e uma outra coisa importante, a questão de maus tratos a crianças e a idosos. Isso passa a ser também motivo de justa causa previsto na própria lei. Então é assim, é uma lei que traz direitos, mas também traz deveres. E como o doutor Hermano falou bem, é a questão da profissionalização dessa profissão. É um reconhecimento de uma profissão que há muito tempo realmente estava discriminada, mas é uma forma também de profissionalizar. E aí o trabalhador tem que entender que não é só direito, também tem deveres. E essa lei também trouxe uma distinção maior entre o empregado doméstico e aqueles que são chamados de diaristas, não é isso? É, a lei consolidou já um entendimento que havia nos tribunais trabalhistas em relação a essa questão. O entendimento era no sentido de que aquele empregado que trabalha mais de três dias por semana não poderia ser considerado diarista. E a lei complementar 150 estabelece lá no artigo 1º que o empregado doméstico tem que trabalhar numa mesma residência pelo menos três dias por semana. Então, nesse caso, passou de dois dias ele já é considerado empregado, não mais se enquadra na categoria do diarista. Embora possa a remuneração ser proporcional efetivamente ao tempo que ele disponibiliza, mas a obrigatoriedade de assinar carteira, de fazer os pagamentos, os recolhimentos, passou de três dias essa obrigação já existe. Então, para aqueles que trabalham como diarista, fica claro aí então que não tem direito algum apenas à remuneração, é isso? Isso, o diarista até duas vezes por semana vai ter direito apenas à remuneração da diária que foi ajustada, sem nenhum outro direito trabalhista. Ainda com relação ao direito trabalhista, por exemplo, as férias, elas podem ser vendidas? O empregado doméstico pode vender as férias? Há uma possibilidade de converter a gente chamada abono pecuniária apenas um terço dessas férias, ou seja, só dez dias. O que trouxe de novidade a lei é a questão de parcelar, tirar em dois períodos, desde que nenhum deles seja menor do que 14 dias, pelo menos 14 dias. E aí, essa é uma novidade porque para o trabalhador comum não há essa possibilidade de parcelar, a não ser nas férias coletivas. Então, o trabalhador doméstico tem essa possibilidade. Agora, a venda de todo o período das férias realmente é proibido. Então, eu queria que os senhores finalizassem dando alguma orientação para os patrões empregados que estão, a partir de agora, profissionalizando essa relação, vamos dizer assim. O que a gente pode orientar é no sentido de que, embora a obrigação do recolhimento seja somente no início de novembro, que os patrões, já que é uma obrigação deles fazer o cadastro, procurem antes dessa data, já fazer esse cadastro, recolham os documentos dos empregados, o que precisa, CPF, identidade, a carteira, a inscrição na previdência, para preencher esses dados, para se houver alguma divergência, se houver algum problema, isso aí ser resolvido em tempo hábil, para que, quando chegar o dia 7, no caso do primeiro dia, vai ser dia 6, porque dia 7 é um sábado, dia 6 de novembro, a guia já esteja devidamente emitida, para que o recolhimento possa ser feito sem problema de incidência de multa e algum encargo extra para o empregador. Pode gerar multa, não é isso? É, pode, o pagamento fora do prazo realmente tem uma multa pelo atraso, e como o doutor Hermano lembrou, o 7 de novembro cai um sábado e aí tem que ser pago antecipado, isso vale para todos os outros meses seguintes, se cai um 7, um sábado, um domingo, um feriado, o pagamento tem que ser antecipado e não prorrogado, isso é importante. E de forma assim, tranquila dizer assim, a gente sabe que é uma novidade, sabe que toda novidade causa algum estresse, alguma dificuldade, mas dizer que realmente o site, quem entra no site esocial.gov.br vai ver que é fácil de você navegar e dizer também que o Ministério do Trabalho está disponibilizando o telefone 158, que é um telefone nacional para tirar dúvidas de empregados e de empregadores. Ok. Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Famíliares de um vigilante morto durante um assalto em uma feira de automóveis devem receber uma indenização do valor de R$ 200 mil por danos morais e uma pensão mensal por danos materiais. A decisão foi da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, que condenou as empresas FM Segurança e Vigilância e Codisman Veículos pela morte do funcionário. O assassinato aconteceu em outubro de 2013, quando o vigilante trabalhava em um feirão de automóveis promovido pela concessionária Codisman. Três assaltantes invadiram o local onde o evento acontecia e mataram o trabalhador com um tiro na cabeça. As empresas alegaram que a morte do vigilante foi decorrência de acontecimento imprevisível e inevitável e, por isso, não teriam qualquer responsabilidade ou culpa pelo fato. Os desembargadores da segunda turma do TRT Ceará, no entanto, consideraram a atividade de risco e aplicaram a responsabilidade objetiva, ou seja, nesse caso, o dever de indenizar decorre da atividade profissional da vítima, independentemente de ela ser culpada ou não pelo acidente. Da decisão, ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont, 3384, Naldelta. Obrigada pela participação dos senhores. Obrigado. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. Você pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela Rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho